Pão 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 Perna 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 Somente 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 Puxar 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 Placa 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 Enviar 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 Enel 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 Val 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 Tor 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 Exame 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 Pão Pão Perna Perna Somente Somente Puxar Puxar Placa Placa Enviar Enviar Anel Anel Val Val Tor Tor Exame 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 Algria 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 Almoço 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 Leva 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 Velozes 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 Gato 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 Apreciar 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 Pobre, 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 muito, 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 muito. Transportar Alegria Alegria Almoço Leva Leva Velozes Velozes Gato Gato Apreciar Apreciar Palco Palco Pobre Pobre Muito Muito Transportar Transportar Senhorita 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 Mau Máu 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 Vai xe Vais xe Vais xe Vais xe Vais xe Corpo 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 Cortar 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 Precisar 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 Filha 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 Quer 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Depois de Frango 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 Senhorita Senhorita Mau Baixa Baixa Corpo Corpo Cortar Cortar Precisar Precisar Filha Filha Quer Quer Depois De Depois De Frango Frango Avô 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 Enfim Empurrados Pulgards PULGAR 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 POR 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 PODE 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 TIER 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 VOLTA 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 FUMAÇA VE DO PÉ 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 AVÔ 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 DIZER 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 EMPULTA 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 POLEGAR 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 POŹ POŹ BOŹ PODE pode ter ter volta volta a fumaça a fumaça dedo do pé dedo do pé com sede com sede com sede com sede rir 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 água 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 fogás 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 Torre Costoleta 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 Fino Finum 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 Mão 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 Lir 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 Ampla 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 Com sede Com sede Rir Rir Água Água Pugás 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 Torre Torre Costoleta Costoleta Fino 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 Ampla Pimenta 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 Feio 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 Fraco 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 Roupas 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 Oficial 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 Exposição 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 Ligar 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 Romance 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 Refeição 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 Cheio 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 Pimenta Pimenta Feio Feio Fraco Fraco Rompas Rompas Oficial Oficial Exposição Exposição Lugar Lugar Romance 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 Refeição 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 Cheio Cheio Sentar 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 Velho 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 Juntos 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 Autônum 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 Legal 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 Boa 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 Cão 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 Reposa 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 Patrão 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 De volta De volta De volta De volta De volta Sentar Sentar Velho 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 Juntos 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 Autônum Autônum Legal Legal, legal, boa, boa, cão, cão, repousa, repousa. Patrão, patrão, de volta, de volta, pais, 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 pais. Dormir, 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 dormir. Vitória, 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 Vitória. Trabalho, Trabalho, Trabalho. Por aí, por aí, por aí, por aí. Eroi, Eroi, Eroi. Eroi, Eroi, Eroi. Clima 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 Morrer 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 Feliz 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 Peixe Peixe Por aí, por aí, por aí, por aí. Por aí, 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 por Morrer Morrer Feliz Feliz Bonita 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 Fora 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 Voto 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 Cadeira 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 Gritar 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 Verde 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 Ilfante 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 Dirigir 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 Joelho 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 Bonita Bonita Fora Fora Voto Voto Cadeira Cadeira Com fome Com fome Gritar Gritar Verde Verde Ilfante Ilfante Dirigir Dirigir Joelho 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 Falar 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 Uralha 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 Vender 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 Medico 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 Sim Buraco 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 Escrever Louco 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 Assar 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 Falar Falar Uralha Uralha Vender Vender Ovo Ovo Médico Médico Jardim Jardim Buraco Buraco Escrever Escrever Louco Louco Assar 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 Responda 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 Uma Urso 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 Vejo 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 Desenhar 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 Corre 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 Cozinha 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 Humano 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 Teão 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 Osso 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 Pausa 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 Responda Responda Urso 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 Vejo 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 Desenhar Desenhar Corre 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 Cozinha 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 Humano Com Humano Osso Tom Saul Osso Amor 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 Rá 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 Família 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 Avô 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 País 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 Esporte 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 Mãe Usar 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 Inferior 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 Ponto Amor Amor Rã Rã Família Família Avô País País Esporte Esporte Mãe Mãe Usar Usar Inferior Inferior Ponto Ponto Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Casal 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 Vegetal 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 Ventoso 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 A floresta 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 Calça Peito 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 Pipa 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 Mosca 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 Café da manhã Café da manhã Casal Casal Vegetal Vegetal Ventoso Ventoso Floresta Floresta Ponte Ponte Aluminense Aluminense Man account Aluminense Corro Aluminense No Ponte Mosca Pedir Ampostado Pedir Ampostado Chantar Gravata 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 Lição 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 Chuteiras 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 Eu voo Eu voo Eu voo Eu voo Porta 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 Azul 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 Professor 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 Borboleta 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Chantar Chantar Gravata Gravata Lição Lição Chuteiras Chuteiras Eu vou Eu vou Porta Porta Azul 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 Professor 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 Borboleta Borboleta Cofinho 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 Forte 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 Castanho 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 Guarda 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 Levar 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 lavar ensinar 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 academia 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 arregua 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 formiga 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 segredo 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 golfinho 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 forte 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 castanho castanho guarda 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 lavar lavar ensinar ensinar academia 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 arregua 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 formiga 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 segredo segredo mensagem 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 mudança 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 comer 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 apreender aprender 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 nadar 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 cedo 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 venha 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 pai 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 visita 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 jardins lógico 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 Mensagem Mudança Mudança Comer Comer Aprender Aprender Nadar Nadar Cedo Cedo Venha Venha Pai Pai Visita Visita Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Fêmea 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 Conversa 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 Obrigado 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 Atrás 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 Molhado 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 Enfermeira Caderno 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 Dedo 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 Mesa 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 Leite 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 Fêmea Fêmea Conversa Conversa Obrigado Obrigado Atrás Atrás Molhado Molhado Enfermeira Enfermeira Fazer A Mesas Mesas Mesa Leite Leite Vivo 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 Mate Mat 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 Ftbol 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 Ftb Ftbol 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 Amargo Selvagem 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 Sico Sico Seco Boça 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 Triste 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 Casar 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 Vivo Vivo Mate Mate Futebol 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 Cultar Cultar Amargo 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 Selvagem 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 Casar Casar Esperança 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 Cozinhar 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 Conhecer 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 Pergunte 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 Messin Messin Tênis Tênis Olho 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 Coçar 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 Conta'r CONTAR ORGULHO 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 ESPERANÇA ESPERANÇA COZINHAR COZINHAR CONHECER CONHECER PERGUNTE PERGUNTE MAÇÃ MAÇÃ TÊNIS TÊNIS OLHO OLHO CAÇAR CAÇAR CONTAR CONTAR ORGULHO 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 VESIBOL 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 TIU 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 PENSAR 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 VIRAR 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 Azidar 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 Fábrica 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 Cunca 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 Doces 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 Pergar 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 Vai 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 Vezibol Vezibol Tio 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 Pensar Pensar Virar Virar Azidar 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 Fábrica Fábrica Cunca 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 Doces 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 Pergar Pergar Vai 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 Chapeu 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 Medo Medo Bambida 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 Uso 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 Lento 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 Prisão 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 Segue, segue, sobrinho, 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 ódio, ódio. Ódio, ódio, chapéu, chapéu, medo, medo, bebida. Búbida, osso, osso, lento, lento. Prisão, prisão, pato, pato. Segue, segue, sobrinho, sobrinho, ódio, ódio. Amarelo, amarelo, amarelo. Preencher, 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 preencher. Chão, chão, chão. Tartaruga, tartaruga, tartaruga. Pegue, 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 pegue. Vestem. 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 Dança. Barato. 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 Cor. 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 Dos. Doce Doce Amarelo Amarelo Preencher Preencher Chão Tartaruga Tartaruga Pegue Pegue Vestem Vestem Dança Dança Barato Barato Cor Cor Doce Doce Chegado 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 Saia 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 Carne 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 Através 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 Caro 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 Camisa 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 Mentira 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 Cinzento 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 Bombear 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 Chegar Chegar Saia Saia Carne Carne Através 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 Caro Caro Camisa 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 Aeronave Aeronave Mentira 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 Cinzento Cinzento Bombear Bombear Estômago 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 Cavalo 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 Pequeno 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 Pate 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 Mueva 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 Terminar 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 Imagem 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 Músculo 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 Relógio 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 Escolher 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 Estômago Estômago Cavalo Cavalo Pequeno Pequeno Pate Pate Moeda Moeda Terminar Terminar Imagem Imagem Músculo Músculo Relógio Relógio Escolher Escolher Coelho 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 Vulaibol 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 Encontrar 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 Preocupação 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 Antes 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 Claro 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 Nublado 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 Caminhar 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 Latido 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 Rocha 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 Coelho Coelho Volaibol 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 Encontrar 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 Preocupação 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 Antes 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 Claro 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 Nublado Nublado Latido Caminhar 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 Latido 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 Rocha 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 Sangue 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 Sengue Sangue Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Braço. 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 Bravo 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 Ervilha 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 Certo 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 Vados 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 Novamente 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 Livro 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 Sangue 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 Choro Choro Com licença Com licença Braço Braço Bravo 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 Ervilha 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 Certo 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 Vados 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 Novamente 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 Livro 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 Dificio Difícil 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 Ausínts 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 Faca 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 Serpente 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 Manter Cotovelo 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 Saltar 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 Compreendo 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 Contra 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 Baixo 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 Difícil Difícil Ausente Ausente Faca Faca Serpente Serpente Manter 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 Cotovelo 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 Saltar Saltar Compreendo 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 Cresceres. 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 Estude. 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 Tigela. 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 Interruptor. 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 Bravo. 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 Apagador. 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 Sala de aula. Sala de aula. Sala de aula. Agora. 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 Verifica. 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 Pé. 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 Cresceres. Cresceres. Estude. Estude. Tigela. Tigela. Interruptor Interruptor Bravo Bravo Apagador Apagador Sala de aula Sala de aula Agora Agora Verifica Verifica Pé Pé Descansa Descansar 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 Orar 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 Convite 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 O Longum Olongu 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 Comida 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 Cantades 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 Vaca 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 Ombro 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 Viagem 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 Sujo 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 Descansar 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 Orar 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 Convite 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 Longu Longu Comida 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 Ombro Viagem Viagem Sujo Sujo Socorro 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 Rápido 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 Gás Guás 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 Açúcar 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 Fique 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 Imenso 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 Ponto 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 Policial 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 Fortuna Socorro Rápido Rápido Gás Gás Açúcar Açúcar Fique Fique Imenso Imenso Ponto Policial Policial Contagem Contagem Fortuna Fortuna Esperar 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 Trancar 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 Flor Flor Flor, 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 rato, 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 sorriso. Sorriso, sorriso, sonho, sonho, sonho. Nugrau. 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 Dente. 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 Péle. 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 Esperar. Esperar. Trancar. Trancar. Flor. Flor. Rato. Rato. Sorriso. 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 Degrau. Degrau. bathing. Dente Doente Doente Pele Pele Tesouras 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 Preto 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 Tia 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 Sanduíche 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 Fresco 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 Dentista 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 Ver 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 Escova 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 Cura 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 Golpe 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 Tesouras Tesouras Preto Preto Tia Tia Sanduíche Sanduíche Fresco Fresco Dentista Dentista Ver Ver Escova Escova Cura Cura Golpe Golpe Filho 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 Fácil 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 Batata 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 Águia 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 Gostar 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 Sozinho 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 Darf 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 Faço 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 Bicicleta 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 Auto 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 Filho Filho Faço Fácil Fácil Batata Batata Águia Águia Gostar 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 Sozinho Sozinho Garfo 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 Faço Faço Bicicleta 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 Auto 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 Ficar de pé 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 Nariz 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 Quente 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 Grosso 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 Ótimo 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 Fritar 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 Frio 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 Experimentar 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 Desculpa Desculpa Aguarde 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 Ficar de pé Ficar de pé Nariz Nariz Quente Quente Grosso Grosso Ótimo Ótimo Fritar Fritar Frio Frio Experimentares Experimentares Desculpa Desculpa Aguarde 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 Comprar 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 Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carmes Ferver 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 Bermeiro 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 Berende 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 Toque 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 Memória 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 Lápis 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 Cola Acertar 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 Porco Carne Porco Ferver 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 Berbeiro 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 Toque 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 Acert Acertar 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 Dar 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 Aluna 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 Geleia 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 Veja 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 Em 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 Coronograma 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 Boca 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 Prata 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 Gis 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 Dar Dar Aluna Aluna Geleia Geleia Veja Veja Em 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 Cronograma 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 Boca 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 Mudar Pintura 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 Amiga 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 Porco 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 Ambos 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 Jovem 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 Presente 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 Tubarão 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 Sobrinha 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 Pescoço 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 Mover Mover Pintura Pintura Amiga Amiga Porco Porco Ambos Ambos Jovem Jovem Presente Presente Tubarão Tubarão Sobrinha Sobrinha Pescoço Pescoço Joquita 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 Língua 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 Vumvairu 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 Vinhairu Dinheiro 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 Passar 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 Costa 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 mandar 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 viver 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 querida 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 elogio 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 joqueta joqueta língua 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 bombeiro 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 dinheiro dinheiro passar 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 costa 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 mandar mandar andar andar viver 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 querida querida elogio 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 do 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 do